Pode entrar! Uh, meu amigo! Vai, rapaz! Tudo bom, doutor? Tudo bom, rapaz? Como é que bom? Cachoeira? Cachoeira tá pra sair, cachoeira. Ele não pode falar muito, né? Cachoeira, segura aí que você vai ser solto. Doutor, sim. Eu queria ver o que o senhor cometeu meu filho na campanha, eu vim cobrar, eu cheguei do Piauí ontem cedo, né? E o senhor ficou dando a resposta pra mim, uai. Ah, tá. Só que, o que eu prometo, eu cumpro. O seu filho tá empregado. Está empregado. Segunda-feira, peça pra ele passar lá na câmara me procurar, que eu vou achar emprego pra ele. É o seguinte, ele vai trabalhar de segunda a quarta, segunda a quarta, vai trabalhar quatro horas só, quatro horas diárias, tá? Não precisa bater relógio, porque é meu assessor, meu gabinete. E ele vai ganhar vinte mil reais por mês, tá bom? Doutor, vinte mil, eu tô rindo. Vinte mil. Isso, moço, é dinheiro demais pra ele, rapaz. Você acha que é um dinheiro pra ele? Ele não tem nem o que passar em verdade com medo. É mesmo? É, eu pedido demais, vinte mil, porque ele vai ser questão de dinheiro. Vinte mil. Então, faz o seguinte. Eu vou, vou fazer o seguinte. Ele vai trabalhar de segunda a sexta, de segunda a quarta, quatro horas por dia, tá? Sem bater relógio. E eu vou dar a ele dez mil reais por mês. Dez mil. Dez mil, não. Dez mil. É muito aí. Você acha muito, senhor? Dá pra não ser mão no interior, é muito dinheiro. É? Ah, nós passamos a vida por seiscentos reais. Não é isso que como bem demais, velho? E quanto é que o senhor quer que seu filho ganhe mais ou menos? Dois mil tá mal, mano. Dois mil? Dois mil. E dois mil dá pra não andar de moto lá de carro, fazer tudo. Só dois mil? Só dois mil, doutor. Tá bom demais, velho. Olha, isso aqui é um problema, senhor Joaquim. Dois mil eu não consigo arranjar lá pro seu filho, não. Pra ganhar dois mil, vinte mil eu seguro pra ele. Agora, dez mil. Agora, dois mil reais? É tão difícil assim, doutor? É difícil, é. Pra ganhar dois mil reais não é mais comigo. Aí o seu filho vai fazer o seguinte. Ele vai trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia, vai bater relógio, e vai fazer um concurso público concorrente com cem mil candidatos. Entendê? Deu um lindo, pô. Pra ganhar dois mil isso tudo, velho. É, pra ganhar dois mil é isso mesmo. E vinte mil não faz nada. É, é porque vinte mil é a turma que é indicada por... Tem que ir, quem indicou. Quem não tem que indicou, quem é pobre, rascado, não tem força política, é por foscuro, pra se lascar. Vai ganhar dois mil só. Ah, doutor, então deixe dois mil. É. É, dois mil e tal. Acho que ele... É. Você vai se ver com ele. Aí... Tá bom. Tá bom? Eu vou fazer com o meu coração. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Prazer. Prazer chegar aqui. Prazer. Aperta. Aperta aqui. Vamos. 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 Vamos.